Votação dos melhores tênis do ano. Nós indicamos, mas vocês votam. Eu sou Eduardo Suzuki. Eu sou Rodrigo Machado. E hoje nós vamos falar dos melhores do ano, Rodrigo. Mas nós vamos fazer uma dinâmica inédita aqui no Tênis Certo. É, a gente vai selecionar os tênis que foram aqueles que mais nos impressionaram para cada uma das dez categorias. Mas quem vai eleger o vencedor para cada uma delas é o público. Para você votar, você vai ter que acessar têniscerto.com barra melhores do ano. Lá você vai encontrar todas as listas com as indicações. Mas não vá agora, vá no final desse vídeo, porque a gente vai explicar como que vai funcionar. Rodrigo, esse ano a gente vai deixar o pessoal decidir. Exatamente. A gente selecionou então os melhores tênis que a gente experimentou desde novembro de 2021 até novembro de 2022. Então, se o tênis não chegou aqui para a gente por algum motivo, infelizmente a gente não vai poder fazer a indicação. E aí a gente selecionou para dez categorias os cinco melhores. E aí quem vai definir o vencedor para cada uma delas vai ser a galera votando então pela internet. E o importante dizer é que são modelos que são vendidos aqui no Brasil. Não adianta você falar, ah, tem aquele modelo lá que é vendido só na China. Não, não adianta, né? É, exatamente. A gente está considerando então os tênis que estão presentes no mercado brasileiro que foram mostrados ou apresentados aqui pelo menos no Tênis Certo para que todo mundo aí possa eleger o seu campeão. Você tem até o dia 10 de dezembro para entrar no Tênis Certo.com barra melhores do ano e fazer as suas escolhas. Depois do dia 10 a gente trava ali, tranca ali, né, Rodrigo? E o pessoal não pode mais votar. Então se você quer participar do nosso concurso cultural aí votando e elegendo os melhores tênis do mercado brasileiro, acessa lá então o Tênis Certo.com barra melhores do ano até o dia 10 de dezembro. E no final do ano a gente vai fazer o anúncio de quem são os melhores do ano que vocês votaram. Rodrigo, vamos lá, sem mais delongas, são dez categorias. São dez categorias, portanto, pessoal, e a gente selecionou os cinco tênis que mais nos impressionaram para cada uma delas, começando, Edu, pelo Tênis de Amortecimento. E quem são os indicados para a categoria Amortecimento, Rodrigo? O primeiro indicado é o ASICS Nova Blast 3. O segundo indicado é o Nike Zoom X Invincible Run 2. O terceiro indicado é o New Balance Fresh Foam 1080 V12. O quarto indicado é o On Cloud Monster. E o quinto indicado é o ASICS Geonimbus 24. Faça a sua escolha para o melhor tênis da categoria Amortecimento. Se de repente um modelo que você está pensando e não está nessa lista, provavelmente é um tênis do ano passado. Então são os de 2022. A segunda categoria é tênis pau para toda obra, tênis versátil. E quem são os indicados, Rodrigo? O primeiro indicado é o Mizuno Wave Rider 26. O segundo indicado é o Nike Air Zoom Pegasus 39. O terceiro indicado é o Puma Velocity Nitro 2. O quarto indicado é o Olympicus Corre 2. E o quinto indicado é o Skechers Go Run Ride 9. Rodrigo, vamos para os indicados do melhor super tênis de 2022. E o primeiro indicado é o Nike Air Zoom Alpha Fly Next% 2. E o segundo indicado é o Adidas Adi Zero Adios Pro 3. O terceiro indicado é o ASICS Metaspeed Sky Plus. O quarto indicado é o New Balance Fuel Cell RC Elite V2. E o quinto indicado é o Adidas Adi Zero Prime X. Agora vamos falar de tênis para as distâncias. O melhor tênis para 5K. E o primeiro indicado é o Adidas Adi Zero Takumi 100 8. O segundo indicado é o Nike Zoom X Strict Fly. O terceiro indicado é o Fila Float Elite. O quarto indicado é o Skechers Go Run Razor XS 2. E o quinto indicado é o Salcone Kinvara 13. E agora vamos para os indicados de melhor tênis para iniciantes em 2022. E o primeiro indicado é o ASICS Geo Nimbus 24. O segundo indicado é o Brooks Glycerin 20. O terceiro indicado é o Adidas Solar Glide 5. O quarto indicado é o Mizuno Wave Sky 6. E o quinto indicado é o New Balance Fresh Foam 1080 V12. Uma das categorias que o pessoal mais gosta é aquele tênis custo-benefício. E quais são os indicados para 2022? E o primeiro indicado é o Olympicus Corre 2. O segundo indicado é o Fila Racer T2. O terceiro indicado é o ASICS Geo Pulse 13. O quarto indicado é o Olympicus Corre Vento. E o terceiro indicado é o Skechers Go Run Elevate. Agora vamos para a lista das melhores atualizações de 2022. Quem são os indicados? O primeiro indicado é o Olympicus Corre 2. O segundo indicado é o Mizuno Wave Rider 26. O terceiro indicado é o Adidas A de Zero Takumi 100 8. O quarto indicado é o ASICS Mad Speed Edge Plus. E o quinto indicado é o Nike Pegasus Turbo Next Nature. E agora vamos para as indicações de melhor estreante de 2022. São tênis que não tiveram versões anteriores. O primeiro indicado é o Olympicus Corre Grafeno. O segundo indicado é o On Cloud Monster. O terceiro indicado é o Nike Zoom X Strict Fly. O quarto indicado é o Fila Float Maxi. E o quinto indicado é o Mizuno Wave Neo Ultra. E agora vamos para as indicações dos melhores designs de 2022. Aqueles tênis bonitão. E o primeiro indicado é o On Cloud Monster. O segundo indicado é o Puma Deviant Nitro 2. O terceiro indicado é o ASICS Geo Kinsei Blast. O quarto indicado é o Fila Float Maxi. E o quinto indicado é o Olympicus Reverso. E agora a nossa última categoria e a mais importante é o melhor tênis do ano de 2022. Quem são os indicados, Rodrigo? O primeiro indicado é o ASICS Nova Blast 3. O segundo indicado é o Nike Air Zoom Alpha Fly Next 2. O terceiro indicado é o Adidas Adizero Adios Pro 3. O quarto indicado é o Puma Deviant Nitro 2. E o quinto indicado é o Olympicus Corre 2. Já estamos curiosos para saber quais serão os melhores tênis do ano. Isso vai depender da sua votação. Então acessa agora mesmo o têniscerto.com barra melhores do ano. Vota lá. Leva menos de um minuto para votar, né, Rodrigo? Exatamente, Edu. Você vota apenas uma vez para o seu favorito de cada categoria e logo, logo a gente vai descobrir. Então quem são os melhores tênis de 2022? Manda esse vídeo aqui para o seu amigo, para a sua amiga. Fala que está rolando essa votação aí. Eu tenho certeza que a galera está louca para saber quais serão os melhores tênis de 2022. Só depende de vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Deixe o seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo por aqui. E nos vemos na próxima. Logo, logo teremos o resultado, Rodrigo. Valeu, Edu. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, 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 tchau.